Meu nome é Luca Guerra, eu tenho 15 anos, sou atleta TEC 7 e recentemente eu estive ganhando meu primeiro torneio COSAT no Uruguai. Foi um torneio difícil, começando pela primeira rodada contra um uruguaio, um menino jogava bem. Foi 6-3, 6-4 e eu consegui manter minha cabeça para o segundo jogo, que foi um jogo contra o cabeça 2 do torneio, conseguindo sair com a vitória depois de 3 horas de jogo e na final de dupla foi um jogo que foi desafiador porque a gente estava perdendo de 7, 6, 5 a 4 e a gente conseguiu virar saindo com a vitória e saindo campeão. Por conta de questões climáticas eu não consegui concluir o torneio jogando a final e não podia ser adiado porque o torneio teria que terminar sábado porque já tinha um outro torneio domingo, consequentemente dividindo o primeiro lugar com o menino que eu joguei dupla. Apesar das dificuldades eu consegui ir por meu jogo e jogar da maneira que eu queria, entrei com cabeça fria sempre, buscando sempre ser o melhor em quadra e estou ansioso já para jogar os próximos torneios que virão pela frente.